Pois é, pessoal, até Inacinho tá achando estranho essas pesquisas dando o que ele ganha no primeiro turno, hein? Olha só o que ele falou, essa história de ganhar no primeiro turno vai MF. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, duplo JP Costa e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A gente falou ontem sobre a pesquisa da GenialCast, que foi bancada pelo Banco Genial, que já esteve lá envolvido com acusações lá na Lava Jato e coisa e tal, foi acusado de crimes lá na Lava Jato, denunciado por um monte de gente. Aliás, só fazendo um parênteses, eu descobri que esse banco também é muito ligado às corretoras de criptomoedas aqui no Brasil, né? É até uma coisa curiosa, se você parar pra pensar, né? Tipicamente, se você eleger alguém de esquerda, a tendência é a economia ir pro saco rapidamente e todo mundo tem que correr pras criptomoedas. Por esse lado, é até algo positivo. O problema, como eu falo sempre, é que esse não é o único lado da esquerda. Assim, se fosse só pra destruir a economia e fazer o pessoal migrar pro Bitcoin mais rapidamente, seria até uma coisa positiva o Lula ganhar. O problema é que não é só isso, o problema é que entra aí também toda uma série de restrições, de censuras, de cerceamento de liberdade que não vale a pena. Vamos com calma, inevitavelmente a gente vai chegar nas criptomoedas lá. O Banco Genial, para, cara, para de querer lucrar em cima disso daí, né? Mas enfim, o que aconteceu? O Lula falou que, olha só, não, para de falar nessa coisa de ganhar no primeiro turno, porque, pô, tá ficando estranho, tá pegando mal pra mim, não sei o que lá. Na verdade, a desculpa que ele deu foi a seguinte, ele falou aqui, aqui no Petrópolis, que é um jornal da esquerda, né? Ele fala aqui que, não, o problema é que aí a pessoa para de correr atrás de voto, né? Pode entrar num clima de euforia paralisante, o pessoal deixaria de correr atrás de votos com gosto e sangue na boca e passaria a discutir dos rumos do futuro governo e não sei o que lá. Não, o que ele sabe, na verdade, isso aqui é a desculpa que ele deu, lógico. O que ele sabe, na verdade, que ele falou que é fiel, é que, no final das contas, ele sabe que tá ficando muito estranha essa história. Tá dando muito na pinta que isso daí tá inadvertidamente favorecendo ele. Se eles mentissem, pelo menos assim, com menos vontade, com menos sede ao pote, entendeu? Mentissem só um pouquinho, mas não tanto assim. Porque, você sabe, a gente já falou várias vezes aqui, o motivo dessas pesquisas com o Inacinho lá na frente e seu Jair praticamente perdendo a eleição já garantido é justamente pra tirar apoio dele, pra ver se as pessoas param de apoiar seu Jair. Essa é a preocupação da pesquisa. Eles sabem que seu Inacinho tem muito pouca chance, provavelmente ele sequer vai ser candidato, como eu falei, mas eles querem tirar isso daí. Só que com isso daí tá ficando muito estranho pra ele, né? O próprio Inacinho tá sentindo que, pô, né, tão cobrando, por exemplo, que ele vá pra rua e coisa e tal, e ele não vai, né? O senhor Nogueira já mandou a mesma ideia que eu já coloquei aqui, que o Inacinho é ilusão de ótica. E ele tá certo, tá? Nisso daí ele tá certo. Eu não tenho dúvida que Inacinho tem lá os seus 30% do voto, porque sempre teve, o PT sempre teve lá os 25, 30% dos votos. Pode ser que ele esteja aglutinando alguns votos a mais por conta do pessoal que tá muito vestido na fantasia de pandemínio por aí, aquele pessoal muito anti-Bolsonaro, que chama de genocido, não sei o que lá, pode ser que tenha levado alguma coisa pra isso daí, mas é porque o pessoal ainda não parou pra pensar de fato em eleição. Quando começar realmente o combate a essa coisa, isso daí não vai se sustentar. O que tem contra ele é muito mais do que tem a favor dele. Eu duvido que ele acabe assim, eu já falei, eu acho que ele nem sequer vai se candidatar. Mas se por acaso ele chegar na eleição, ele não vai passar dos 30% dos votos no primeiro turno. Pode até chegar no segundo turno, mas não passa disso, né? Enfim, outra coisa que o pessoal mostra é isso daqui, olha só, agenda política sem público de Inacinho vira piada nas redes sociais, vai fazer campanha home office, né? Agora, essa brincadeira de campanha home office, você lembra, foi a mesma coisa que falavam do Biden lá nos Estados Unidos, né? O Biden também não tinha ninguém nos ralis dele lá, nos comícios dele. O do Trump enchia de gente, do Biden não tinha ninguém, né? E no entanto, o resultado final foi o Biden, né? Mas lembre-se que lá teve o fator do voto pelos Correios sem avaliação. Então, é um fator a considerar aí. No final das contas, eu acho que o pessoal tá percebendo o quanto estranho tá ficando essa história toda de Inacinho ganhando no primeiro turno. Realmente, até o pessoal esquerdista tá achando isso aí estranho, viu? No final das contas, tá mostrando o desespero desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.